É semana de importados com taxa zero aqui na Tempo Volkswagen em Campinas. Ximenez, conta mais pra gente sobre essa semana, o que que tá acontecendo aqui na Tempo? Realmente, Karina, essa semana a gente tem algumas ofertas, além da oferta nós temos a taxa zero, pra importados que é realmente assim inédito, praticamente toda a linha com taxa zero, produtos fantásticos como esse produto aqui, Tiguan, zero quilômetro, já 2015, tá a versão SUV da Volkswagen, o carro mais vendido hoje na nossa linha de importados, veículo tem tração 4x4, tração permanente a todo momento 4x4, trazendo segurança pra você e sua família, sensor de farol, sensor de chuva, são itens de série, volante multifuncional com pedal shifts, controle pra som, controle pra computador de bordo, controle completo, os bancos são em camurça e tecido, o veículo já dispõe também de sensores de estacionamento traseiro, acabamento refinado, refinadíssimo com detalhes em aço escovado, enfim, Karina, o carro é fantástico, é um carro com 3 anos de garantia total, não dá pra perder, quem quer um SUV de verdade, tá aqui a opção. É um carro diferenciado a partir de quanto, Ximenez? Esse veículo hoje eu tô com uma promoção nele de R$ 123,990, eu consigo fazer ele a R$ 115,990, a partir de R$ 115,990. E tem mais taxa zero em toda a loja, só vem pra cá e conferir, vamos passar o endereço? Avenida Orozimbo Maia, número 1150, telefone 2117-2000. Vem pra cá, não perde que tá imperdível essa taxa zero e preço promocional com bônus. É semana especial de importados aqui na Tempo Volkswagen, em Campinas, então corre pra cá, porque tem carro de primeiríssima qualidade, nesse bloco a gente vai falar de um esportivo que já virou consenso entre os brasileiros, né Ximenez? Sem dúvida, Karina, esse carro aqui, realmente ele não é mais um carro, né? Como diz a propaganda, ele é o Golf, né? Por que que é o Golf? É um carro que mundialmente dizendo, traz seguidores, traz amantes da marca e do produto. Esse carro é o Golf GTI, nós estamos falando aqui do extremo esportivo do modelo Golf. Esse veículo conta com 220 cavalos de potência, um torque extremo, muita potência, muita esportividade. O acabamento dele é extremamente refinado e esportivo. Esse veículo tem controle de tração eletrônica, bloqueio diferencial eletrônico. Ele possui ABS especial, ABS EBD, TCS, BAS, que são assistentes de frenagem. É um veículo que tem o XDS, que é uma tecnologia inédita no mundo todo, que é um controle de tração em curvas, especial para veículos esportivos. Tem controle de largada também, que é o Out Control. Conta com xenon, conta com, enfim, teto solar de vidro. Tem tudo, o teto maravilhoso, hein? O teto tá lindo esse carro, é um teto de vidro, semi-panorâmico. Enfim, é um Golf GTI, é um carro extremamente esportivo e que a moçada adora, atende todos os públicos. É um carro, de certa maneira, até nostálgico também, o GTI, né? Essa linha da Volkswagen extremo esportivo. E é um carro que eu tenho a pronta entrega, tá? Cliente, clicar em seminovos, tem condição especial se vir para a loja? Tem condições especiais, sim, tá? É só vir e falar que assistiu, que viu a nossa propaganda, que eu vou conseguir um desconto especial. É um carro que não tem a pronta entrega na maioria das lojas, tá certo? E aqui, na Tempo, você consegue o carro à pronta entrega. É só vir, falar que viu, nos assistiu e vai ter um desconto especial, além de ter o carro à pronta entrega. Endereço e telefone? Avenida Orosimbo Maia, número 1150 e o telefone é o 2117-2000. Vem pra cá, desfrute dessa bela máquina. Você que tá procurando um carro e quer economizar na hora da compra, vem pra tempo Volkswagen em Campinas, porque a gente tem um modelo perfeito aí pra você. O Chimene está aqui e vai falar mais do UP hoje pra gente. É isso aí, Karina. Esse produto aqui, o UP, é um produto com projeto europeu. O carro seria toda feita com solda a laser, isso é inédito no Brasil, pra um veículo desse porte. A solda a laser, qual o benefício que ela traz pra gente? O veículo foi campeão de cara no Latin NCAP. É um centro que mede o índice de segurança dos veículos, esse carro atingiu a nota máxima. Todos os veículos produzidos no Brasil, esse carro é o mais seguro produzido aqui no Brasil. Então ele tem cinco estrelas, que é a nota máxima pros ocupantes adultos e quatro estrelas para crianças. Então é o veículo mais seguro hoje produzido no Brasil. É um veículo que tá a partir de 27,990. Voltando ao assunto de economia, tá aqui a economia, um carro a partir de 27,990. O seguro desse carro é extremamente baixo, pra você que não tem bônus ainda e precisa fazer um seguro novo, tá com uma idade abaixo de 25 anos, aqui é a melhor opção. Não existe outro carro que atenda tão bem quanto esse, tá certo? Três anos de garantia total, né? A garantia livre de quilometragem. É um carro lindo, moderno. E ele é um carro moderno, diferente dos outros carros que a gente vê por aí. É um carro de um projeto totalmente à frente do nosso tempo, né? Quem quiser conhecer esse carro, vem pra qual endereço? Avenida Orozimbo Maia, número 1150, aqui no bairro Cambuí, cidade de Campinas. E o telefone é o 2117-2000. Liga, agindo o Best Drive, tem que andar no carro pra ver, sentir a direção elétrica. Ou seja, cada detalhe desse carro é realmente especial. Vem pra cá, agindo o Test Drive, fala com a gente. Se viu esse anúncio aqui, vai ter um desconto especial. Tem lançamento pra você, cliente, clicar seminovos, aqui na Tempo Volkswagen em Campinas. Não perca tempo, vem pra cá, dá uma olhada nesse CrossFox que a gente vai mostrar pra você agora. É isso mesmo, Karina. Esse carro, ele realmente tá lindo. Foi lançado no Salão do Automóvel no final do ano passado. Esse carro, assim, o CrossFox, ele é um veículo realmente que já vende muito. É um carro off-road e on-road, ou seja, de uso misto. Tem um espírito aventureiro. Esse produto, ele tá com uma frente totalmente reestilizada. Maravilhosa. Já traz direção elétrica. Substituímos a direção hidráulica e tem agora a direção elétrica. Volante multifuncional, acabamento completamente esportivo. É um carro de suspensão elevada, é um carro pronto pra qualquer terreno. Você que quer desenvolver esse espírito aventureiro, vem pra cá que esse produto é o produto certo, tá? Cliente clicar seminovos tem condições especiais? Tem condições especiais. Eu posso te dizer o seguinte, nós temos pro cliente clicar 0,99 de taxa pra esse produto. Legal. E o preço vai ser uma surpresa. Nós vamos fazer um preço de lançamento, digno de lançamento, com uma condição especial em desconto. É só chegar aqui na loja? É só chegar na loja, vem conhecer o produto, vem fazer um test drive. Faça isso que você não vai se arrepender. E aí o preço depois é com a gente aqui, procura o Ximenes, algo de especial eu farei pra vocês. Vamos passar o endereço do Ximenes e dá tempo. Abrir Dorosimbo Maia, número 1150, bairro Cambuí. E o telefone é o 217-2000. Vem pra cá, vem conhecer mais um grande lançamento. Quem é que não gosta do Fox? Pois é, a gente tá aqui na Tempo Volkswagen Campinas e a gente vai mostrar o novo Fox, que tem bônus pra você que é cliente de clicar em seminovos. Então presta atenção aí. É isso daí, Carina. Esse carro aqui, ó, eu tô com um bônus pra ele hoje, tá? É um carro ainda de lançamento, foi apresentado no salão do automóvel, é o novo Fox. E eu tenho um bônus pra ele agora pra janeiro de 4 mil reais. É isso mesmo. Bastante. 4 mil reais pra um carro de lançamento. Isso é algo assim, fantástico. Geralmente produtos que são lançados demoram muito tempo pra ter desconto. E esse carro eu tô com um bônus de 4 mil reais. E não para por aí, tá? Eu tenho uma taxa especial também em 36 meses, ou veja bem, é um prazo extenso. Certo. 36 meses, 0,99. É imperdível. A gente tá falando de um produto aqui que pouca gente sabe, mas ele é feito com solda laser também. É um projeto europeu, assim como o UP, nós falamos há pouco. Certo. E é um produto que tem nota máxima também no Latin Cap. Segurança. Exatamente, pra você hoje. Segurança tá na moda, nunca deixou de tá na moda, né? Mas agora tá mais em evidência, a partir de 2014, todos os carros obrigatoriamente tem que ter airbag e ABS. Certo. E esse carro, além disso, ele é feito construído com solda laser, trazendo máxima proteção pra você, cliente, que se preocupa com a segurança sua e da sua família. Tá certo? Esse carro tem 5 estrelas no Latin Cap também. Tá certo? É um carro que tem direção elétrica, ou seja, tá mais macio pra se dirigir. É um carro bonito, moderno, teto alto, espaçoso por dentro. Ele é compacto pra quem vê e por dentro é um carro imenso. E com preço bom. Então tem que vir correndo aqui pra Tempo Volkswagen. No endereço? Avenida Orozinho, Maia 1150 e o telefone é o 21172000. Vem pra cá correndo e aproveita mais essa oportunidade.